A polícia civil prendeu um suspeito de participar da morte do jovem Yuri Alsaniel Alsaniel, um mês passado em São José de Mipimor O menino de 16 anos, brutalmente assassinado a pedradas em um terreno abandonado A polícia também confirma que outro suspeito de participar do crime foi exertado na comunidade Novo Horizonte no dia seguinte É Diana Conta pra nós, no Havaí Nesta terça-feira, a polícia civil deu novas informações sobre o caso Uniel Lembra o jovem de 16 anos que foi morto a pedradas em São José de Mipimor Agora no mês de outubro, pois é, a gente tem novidades sobre esse caso Vamos falar com o delegado aqui, Sidorgeton Pinheiro Que responde também lá pela delegacia de São José de Mipimor Delegado, até agora a polícia já tem informação de que pelo menos 5 pessoas teriam envolvimento na morte do Yuri As investigações, elas transcorreram de forma a apontar 5 pessoas participantes de alguma forma nesse crime Nesse evento criminoso Temos a confirmação do executor, um dos executores, o Luiz Aquele que logo após, um dia posterior ao crime, teria sido encontrado morto na favela do Japão em Natal Elementos já probatórios confirmam a participação dele na execução do crime Mas elementos outros probatórios apontam pra participação de um segundo suspeito Fizemos a prisão temporária, prisão cautelar, de um suspeito, identificado como branco Ele é apontado como possivelmente um dos executores desse grave crime Agora, esse suspeito, que vocês cumpriram o mandado hoje, delegado Ele já tem envolvimento com outros crimes? Tem, tem. Em 2013, ele foi apontado como executor de um outro crime grave, bárbaro De uma moradora de rua, que teria presenciado a prática de um furto E ele e mais dois teriam atraído ela pra o mesmo local onde houve essa execução do Yuri Mesmo local, exatamente no mesmo local Também com perversidade, ela foi torturada Introduziram pedaços de madeira no ânus e na vagina Pra, ao final, estrangular a vítima, causando a morte Chegou aí o julgamento, né? Chegou aí o julgamento Ele foi a julgamento, foi ao tribunal do júri Sentença, entendeu que ele não teria participação nesse crime Ele foi absolvido e o outro suspeito foi apontado realmente como executor do crime Agora, isso me chama a atenção, né, delegado? Porque ele já teria participado de um crime Muito semelhante ao que foi cometido contra o Yuri Esse contexto de semelhança, ele tá sendo realmente levado em consideração Não só isso, a confirmação do suspeito de ter, naquela madrugada, convivido Ou pelo menos participado de alguns atos com o Luiz, que foi morto na favela de Japão Que esse já é comprovadamente um dos executores do crime Então, ele disse que momentos antes e momentos depois esteve com esse suspeito E nas proximidades, inclusive, foi confirmado por testemunhas Esse contato entre os dois suspeitos E isso será levado em consideração, tanto foi que a prisão cautelar foi determinada Mas aqui na delegacia, durante o depoimento, o delegado, ele negou a participação no crime? Nega, ele nega a participação nesse crime, dada a gravidade Inclusive pelo desdobramento dado ao primeiro suspeito que foi executado pelo tribunal do crime Então, pela gravidade do crime, os próprios criminosos entenderam por bem fazer justiça Vindita com as próprias mãos A polícia já teve acesso à mochila do Yuri? Porque essa mochila foi encontrada com esse outro suspeito que acabou sendo executado lá na favela do Japão A mochila realmente é dele Nós estamos investigando e colhendo elementos que nos permitam amealhar esses bens da vítima Aparelho de celular, fone de ouvido, carregadores, a gente já tem uma linha investigativa bem produtiva E os bens colhidos com o Luiz no local de crime, evento morte, tudo indica que parte daquele material é da vítima O que corrobora mais ainda a participação dele nesse evento, além do vídeo que circulou nas redes sociais Onde ele confessa esse crime Delegado, inicialmente a família chegou a dizer que achava que o Yuri tinha sido assassinado Por causa da sua orientação sexual, teria sido um crime de ódio pelo fato dele ser homossexual A polícia está trabalhando com essa linha ou tem outras linhas de investigação? Essa linha fica afastada Nós não descartamos uma investigação, mas tem investigativas que surgem É relevante essa informação repassada pela família Talvez tenha influenciado de alguma forma a execução do crime Mas o que trabalhamos nesse momento é com o crime de latrocínio Que é um crime grave, extremamente grave E que já os desdobramentos permitem uma conclusão, pelo menos até o momento, quanto ao crime patrimonial Temos esse suspeito preso, o outro extinguiu a pena em razão da morte Esse suspeito ficará 30 dias à disposição do Poder Judiciário Para que permita a Polícia Civil desenvolver as investigações Trabalharemos para identificar os outros suspeitos Como foi dito inicialmente, são 5 até o momento identificados como participantes de alguma forma desse crime Para ao final, juntando todas as provas escolhidas E a gente quer fazer o iniciamento correto pela autoria e materialidade de cada um desses participantes Parabéns, doutor Sintorje Tom Pinheiro Conhecido como doutor Tony Carinhosamente chamado por todos como doutor Tony 5 pessoas envolvidas na morte do Niel Niel? É Niel? É Niel? Niel O caso de Orio e Osaniel O que confessou, junto ali, possivelmente com o companheiro de uma facção Ele foi executado Ele confessou que tinha matado o cara Mas não tinha dito sobre os outros E a polícia começou a investigar Tem 5 pessoas Cada uma vai ser indiciado em cada participação que teve Você vê que as pedras eram grandes Pedra de Paralelepípedos grande E aí esmagaram a cabeça desse jovem de 16 anos de idade E aí dá para ver sim Uma pessoa só para pegar 3, 4 pedras daquela Para jogar na cabeça do cidadão Era meio complicado Mas o delegado já conseguiu identificar os 5 elementos que mataram Que executaram De forma cruel O jovem de 16 anos de idade Yuri Auzaniel Então Obrigado.